Olá, boa tarde pessoal, vou mostrar aqui esses três filhotes dessa temporada que eu estou deixando aqui para o próximo ano, esses vão ficar para a matriz, a princípio eram três, os três eram irmãos, mas com a vinda desse arlequim, eu acabei optando por ficar com o arlequim, esse aqua turquesa do meio e a cobalto violeta. Os dois irmãos aqui, que é o aqua e a fêmea cobalto violeta, eu acredito que já vão depurar esses dois. Esse arlequim foi uma surpresa muito, muito grande, muito boa e eu acabei optando por ficar com ele, pretendo formar casal dele com a cobalto violeta. O arlequim é portador de cremino, vindo cremino dessa mistura aqui do arlequim com a cobalto violeta, eu posso estar tirando creminos furvo orientais, que é uma mutação também muito linda. O que é o cremino furvo oriental? O cremino furvo oriental, ele é a mutação cremina e no urupígio tem a cor violeta, que tem os creminos turquesa, que tem no urupígio um azul clarinho e aqui no caso seria o cremino furvo oriental, porque nasceria com o urupígio violeta. Então eu estou optando por eles, formar esse casal. Olha como que ele é na parte de baixo desse arlequim, ele veio com bastante branco, a face dele bem branca e a testa, eu acredito que se alaranjar vai ser muito pouco e aí ela estaria fazendo a limpeza desse laranja, mas eu acredito que talvez nem é a laranja, talvez fique branco também ou amarelinho igual está agora. Achei ele muito lindo, foi um dos creminos que veio bem diferente. Ele é turquesa, muito, muito bonito. A parte de baixo dele é fascinante. Olha só que três carinhas lindos aqui para a próxima temporada. Estou muito feliz com essa remessa aqui que eu estou separando e se Deus quiser no próximo ano vai vir uma galerinha top mesmo, se Deus quiser. Hoje eu estou gravando esse vídeo aqui porque já tem um tempinho que eu não posto nada, muita correria sem tempo. E só para mostrar os que ficarão para o próximo ano. Ainda falta uma fêmea aqui para formar mais um casal. Por enquanto só tem um casal aqui predestinado. Estou encantado com ele. E se Deus quiser os pais da cobalto violeta está começando a chocar também. Se Deus quiser vai vir mais uma fêmea violeta que vai ficar para o aqua turquesa aqui. Por enquanto essa já tem dono já. Essa é do arlequim aqui. Desse carinha bonitão aí. Que me deixou fascinado. Aí falando desses dois carinhas aqui. Esse aqua turquesa e esse arlequim. Eles foram os últimos a nascer da ninhada. Bem pequeno. Os irmãos maiores não estavam deixando eles se alimentarem. Eu cheguei um dia em casa do trabalho. Fui ver estavam os dois. São filhos de casais diferentes. Porém estavam os dois com o papinho muito seco mesmo. Sem nada de alimento. No primeiro dia de vida já. Fiz uma papinha. Alimentei eles. Fiz o remanejo. Passei eles para outros casais que estavam com filhotes menores. Os pais dos outros filhotes começaram a alimentar eles. E aí estão aí. Firme e forte. Então quase perdi essas duas preciosidades aqui. Mas graças a Deus consegui salvá-los. E hoje estão aí lindos e fortes. E olha que beleza. Que beleza de filhotes vieram nessa temporada. Isso aí pessoal. Só passando aqui para mostrar eles. E nos próximos vídeos vou tentar postar com mais frequência. É que essas duas últimas semanas foi muito puxado mesmo. Muita correria. Acabei sem tempo aí de estar postando. Beleza pessoal. Espero aí que gostem desses carinhas aqui. Dessa linha top aqui que está ficando para o próximo ano. Abraço a todos aí. E obrigado a todos que me acompanham. Que comentam nos vídeos. Que estão sempre aí do meu lado. Me apoiando. Me incentivando a continuar. Abraço. 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 Obrigado.